Eu fiz aqui uma comidinha japonesa e não gravei porque isso aqui já tá no meu vídeo, no meu canal, tá? Então aqui eu fiz norimaki, isso aqui é o norimaki tradicional, que é com vagem, cenoura, cebolinha e omelete, tá? Eu fiz um tempurá de camarão, eu fiz um hot to roll, Filadélfia, aqui nós temos sashimi de salmão, de atum e de tilápia. Aqui é o sushi dos três, atum, tilápia e salmão. Aqui é uma conserva de pepino agridoce. Alfaça minha. Alfaça do Rogério. Olha que bonito que tá. Rogério também, olha isso aqui. E aqui o ceviche, não precisa temperar, Rogério. E aqui o ceviche. Então, vamos almoçar, pessoal? Vamos.